Eu tenho um poodle, eu tenho um labrador Eu tenho um vira-lata, eu tenho um pastor Eu tenho um Yorkshire e eu tenho um bacê Eu tenho um chip dog que parece com você Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro Sem coleira eu passeio com você Meu coração bate mais forte, pode crer Te amo tanto que não vai faltar ração Marquei na minha agenda o dia da vacinação Hoje é domingo, nós vamos passear Vou te levar no parque, a cachorrada vai tá lá Com sorte aquela gata vai aparecer Aquele lambe-lambe, um love-love com você Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, au, au